Acordo 11 horas porque tô na quarentena Quero falar com alguém, mas só por telefonema Tô engordando tanto porque como igual miena É quarentena! Ficar em casa pra mim é um problema De tantos a máscara pareço uma rena A pia de prato já tem mais de uma centena É quarentena!